E aí 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 Eu sei que eu sou o cara, mas não é sobre mim agora É uma zona de terra lá fora de ofensão e chora Minha mãe também chora Mas eu prefiro que os lábios não choram Então eu sou forte com milhares, meu irmão Eu tenho seis dígitos da minha conta E antigamente eu não tinha nem como Então eu esqueci meus cumpridos Eu dou a renda sua grana E eu não sei pegar o chato Eu não bati em casa todos os santos dias da semana Faz esse pólis ou prajo Para uma moeda e investir no que você ama Antes de viver que só te trafava Meu chão e já sabendo que era Eu sei que tu a tua vida Mama na cantina da escola Eu sei que tua amiga adora Eu sei que tua amiga adora Tua mãe quer ser minha alma Vou ficar rico bem antes que eu morro Eu não me lembro mal, eu saio na mordura Eu não me passava, eu me deixo em banhura Eu não me ferro, cara, filha de foda Gente, ninguém me chama Vai pra minha casa pra ir pra minha cama Parecer um dia pra americana Quer comer a gente, tá com a pé na mão Viva lá e pega, tudo ok A bomba não é só minha vez Eu não falo tudo, mano, tão feliz Eu não falo tudo, mano, tão feliz